Boa noite irmãos, que a paz e a graça do Senhor Jesus estejam com vocês. Para mim sempre é uma alegria e um privilégio estar aqui com vocês, podendo compartilhar a palavra do Senhor. Quem sabe em algum tempo, futuro, eu possa abrir uma igreja aqui em São Paulo. O que vocês acham? Não abri ainda porque você está sem fé. Está orando pouco, mas a gente tem essa intenção em um futuro, quem sabe não tão distante, plantar uma igreja em São Paulo, capital, visto o tamanho da necessidade e da demanda aqui nessa grande metrópole. Abra comigo o Santo Livro em Efésios capítulo 4. Efésios 4. Procuronômetro aqui. Para não termos, para eu não passar. É muito fácil. Efésios capítulo 4, verso 11, diz assim, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para edificação do corpo de Cristo. Até aí. Vamos fechar os olhos e fazer uma rápida oração. Pai Santo, Meu desejo é que a sua graça se manifeste entre nós, de forma gloriosa, perceptível, palpável, poderosa. Não só retórica, discurso, liturgia, mas demonstração de poder e do Espírito Santo. Graça, temor e tremor, diante daquele que é três vezes santo. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho. Amém. Irmãos, eu vou trazer aqui um tema muito oportuno, muito pertinente, principalmente para aquele que deseja fazer a obra de Deus e muitas vezes, não encontra encorajamento para isso. O tema da minha mensagem é a sua parte na obra do Senhor. Sua parte, sua responsabilidade, seu papel, sua posição dentro do Reino de Deus, no tocante ao serviço. Eu quero começar fazendo esta pergunta a você, prezado e querido irmão. Quanto você se envolve na obra do Senhor? Você já descobriu qual é o seu papel no Reino de Deus? Quais são os seus dons? Qual é a sua posição dentro do corpo de Cristo? E de que forma você pode contribuir? Com Cristo para o avanço do seu Reino? É uma triste realidade notar que existem muitos cristãos fiéis. Que estudam, leem a Bíblia. Mas que não se envolvem em nenhum trabalho significativo para o Senhor. Eles participam, lealmente dos cultos, são sinceros, são fiéis, são devotos, são assíduos nas atividades da igreja. Entretanto, são meros observadores da obra de Deus. Querido irmão, na Bíblia, o povo de Deus, isto é, todos os crentes, são exortados ao serviço cristão. São exortados para trabalharem para o Reino de Deus. Entretanto, o que assistimos hoje é uma inércia, uma apatia, por parte da maioria dos irmãos. Nós vemos irmãos deslocados no corpo de Cristo. Não definiram a sua função. Estão perdidos quanto ao que podem, ou o que podem fazer para o Reino de Deus. Estão a um, a dois, a três, ou até dez anos, congregando na mesma igreja, sem, contudo, exercer qualquer espécie de função, qualquer colaboração. Então, é uma inércia generalizada. E a pergunta que devemos fazer, quais são as causas dessa inércia? Quais são as causas dessa apatia, ou dessa dificuldade de se encontrar no serviço cristão? Tem pelo menos três causas, ou três respostas para essa inércia. A primeira delas é, vem dos pastores. Pastores e líderes de congregação, contribuem para isso. Uma vez que muitos deles, não organizam oportunidades de serviço cristão. Para que assim os membros descubram, e façam uso dos seus dons. A liderança falha em não promover, situações, ou circunstâncias. Ou organizar, trabalhos, a fim de estimularem os seus membros, a descobrirem seus dons e serví-los. A segunda causa, reside no fato que muitos cristãos, são ignorantes quanto a obra. Quanto ao trabalho, quanto aos ministérios. Eles são ignorantes. Eles entendem que o chamado para o serviço, é restrito apenas aos oficiais ordenados. Pastores, presbíteros ou diáconos. E por ele não ser um oficial ordenado, ele entende que ele não tem obrigação, ou responsabilidade alguma, no tocante, a obra, ao serviço cristão. Uma terceira causa para essa inércia, também vem dos púlpitos. Vem das lideranças, dos seminários, dos livros. É uma falta de ensino claro, específico, direto, objetivo, a respeito do serviço cristão. Quantos sermões você já escutou sobre a obra de Deus, seu serviço na obra de Deus, sua posição no reino de Deus. Então a falta de ensino claro e específico, contribui para essa inércia. Uma outra causa, vem também do desinteresse da cristandade, da membresia. Muitos são como permanentes estudantes. Eles estudam, estudam, mas nunca se formam e vão trabalhar. São aqueles membros que só vêm receber. Aqueles membros que vêm apenas para se alimentarem. Só para serem instruídos, mas nunca amadurecem. Crescem, então servem. Já viu aquele irmão? Está há 10 anos. Eu estou na escolinha dominical, vendo um culto. Aquele cristianismo raso. Mas nunca se sente preparado para o serviço. Isso é em razão, talvez, da sua indiferença, a falta de afinco. Portanto, irmãos, é um fato trágico. Que muitos crentes organizam suas vidas como se seu único chamado fosse desfrutar do culto. Organizam, estruturam sua vida como se seu único chamado fosse assentar-se em um banco de uma igreja e assistir o culto. Porém, nunca foi a intenção de Deus que os membros de sua igreja fossem estáticos no que tange a obra de Deus. Toda a igreja, todos os cristãos, toda a membresia deve tentar alcançar o envolvimento total na obra e no serviço do Senhor. Pois além de ser nossa obrigação, é parte essencial da adoração servir a Deus. Portanto, você deve fazer a seguinte pergunta. Eu estou servindo ao Senhor como deveria? Eu estou participando da obra do Senhor e assumindo a minha cota de responsabilidade no reino? Eu descobri qual é o meu dom e assim a minha parte na obra do Senhor? Você sabe que haverá, no dia do juízo, você sabe que no fim haverão dois julgamentos. Todos conhecem Apocalipse capítulo 20. O trono branco, o juízo final, o julgamento dos ímpios. João tem uma visão, eu, João, vi um grande trono branco, cujo sol e a terra fugiram da sua presença. O céu e a terra. E vi diante daquele trono, posto de pé, todos os grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livros. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o livro da vida, e todos foram julgados. Esse é o julgamento dos ímpios. Mas o primeiro aos Coríntios 3, fala do julgamento dos justos, da igreja. Que as nossas obras vão passar pelo fogo. Se elas são feno, palha, madeira ou ouro, pedras preciosas. É o que está em Mateus capítulo 25, a parábola dos talentos. A um deu um, a outro deu dois, a outro deu cinco. Cada um segundo a sua capacidade. São os dons, as obrigações, o serviço que Deus conferiu a cada um de nós. E no dia do juízo, nós teremos que prestar conta dos recursos, do tempo, dos dons que Deus nos deu. Se nós o enterramos, ou se nós o desenvolvemos. Portanto, é sobre isso que veremos essa noite. O primeiro ponto da minha mensagem é, que todo membro da igreja é destinado a tomar parte no trabalho da sua igreja local. Todo membro é destinado a tomar parte no trabalho da sua igreja local. Em Efésios 4, 11 e 12, o texto base da minha mensagem, está escrito. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. E outros para evangelista. E outros para pastores e doutores. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério e para a edificação do corpo. Presta atenção. A tradução e a pontuação de algumas versões portuguesas, vem com uma vírgula depois da palavra santos. Dessa forma, o versículo nos diz que os pregadores e mestres foram dados, vem com a vírgula depois dos santos. Entretanto, na versão original não está essa vírgula. Portanto, o texto ficaria melhor lido assim, olha. Ele deu uns para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério. Para a edificação do corpo. Dessa forma, o versículo nos diz que os pregadores e mestres. Foram dados para treinar os santos. A fim de prepará-los para o trabalho e testemunho de Cristo. Ou seja, quando Paulo está aqui, dividindo os ministérios da igreja. Que é de evangelista, mestre, pastor. Ele diz, qual é o propósito? Para que eles aperfeiçoem, treinem os santos para a obra do ministério. Ou seja, para que todos eles sirvam no corpo de Cristo. Portanto, o texto nos ensina duas coisas. Todos os membros da igreja devem estar envolvidos no serviço cristão. Todos. Do menor ao maior. Do mais simples ao homem tolto. Segundo ponto que isso nos ensina. É dever dos pastores e líderes. Prepará-los para esse serviço. Pois foi para isso que foram separados. William Hendrickson, comentando esse texto, diz. A lição importante aqui ensinada. É que não só os apóstolos e profetas evangelistas. E aqueles que são qualificados de pastores e mestres. Senão que a igreja inteira deve estar engajada no labor espiritual. Aqui a ênfase está posta no sacerdócio universal dos crentes. Os fiéis que frequentam a igreja deveriam fazer muito mais do que ir ouvir o pastor X. A menos que em relação ao culto haja uma preparação adequada. Um desejo de participação de todo o coração. E um espírito de adoração. Corre-se o risco de transformar-se num sacrifício dominical. E ao longo da semana igualmente. Cada membro deve equipar-se para a realização de um ministério definido. Seja ministrando conforto aos enfermos. Ou ensinando. Ou evangelizando a vizinhança. Ou distribuindo literatura. Ou qualquer outra tarefa para a qual se acha especialmente equipado. O sentido de Efésios 4, 11 e 12. É além do mais que a tarefa dos oficiais da igreja. É equipá-la para essas tarefas. Ou seja. Todos os membros devem estar engajados. E é dever dos pastores treinar os irmãos para a obra de Deus. O total envolvimento, caros irmãos. Dos membros da igreja, do serviço cristão. É mencionado várias vezes nas escrituras. Nós temos fartura de textos. Mostrando que é dever de cada membro trabalhar. E um deles é. Está em 1 Coríntios capítulo 12. Versos 20 a 22. Diz assim. Agora pois há muitos membros. Mas um corpo. E o olho não pode dizer a mão. Não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés. Não tem necessidade de voz. Antes. Os membros do corpo que parecem ser os mais fracos. São necessários. Você prestou atenção nesse texto? Paulo está comparando a igreja. A um corpo humano. Ok? E ao comparar a igreja com o corpo humano. Ele está dizendo que o corpo humano necessita de todos os seus membros. De todos os seus órgãos. Para que ele funcione. E que membros do corpo que parecem ser de menos importância. Parece que é muito importante o punho. Os pés. É muito importante a boca e os olhos. Parece que não dá muito importante para o fígado. Para o rim. Para o pulmão. Mas esses que parecem ser de menos importância. Ainda assim são vitais. De modo que não exista membro do corpo humano. Que não trabalhe. Todos os membros. Todos sem distinção. Do maior ao menor. Tem a sua função específica. No corpo. Ok? Querido irmão. Ao comparar a igreja com o corpo. Paulo está dizendo. Que todos devem trabalhar. Que não existe como no corpo humano. Membro que não trabalhe. Assim também. Não existe. Irmão. Membro. No corpo de Cristo. Que não deva trabalhar. Há irmãos que parecem ter menos importância. Há irmãos que parecem pequenos. Há irmãos que parecem ser mais humildes. Mas ainda assim foram colocados na igreja. Para desempenharem um papel vital. Isso não é desculpa para a inércia. Talvez você tenha dúvidas. Quanto ao seu chamado. A sua posição. Por causa do seu tamanho. Da sua insignificância. Ai eu sou o dedo mindinho. Eu sou o intestino. Sou o delgado. Ai eu sou a pálpebra. E por isso. Você não se interessa. Pela obra. Mas o verso 22 diz. Os membros do corpo. Que parecem ser os mais fracos. São de vital importância. Ok. Então essas palavras sugerem. Que aqueles que parecem ser humildes. Podem vir a ser. Os mais importantes. Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém. Irmãos. Devemos então. Como líderes. Pastores. Ou presbíteros. Ou irmãos mais esclarecidos. Encorajar e treinar. Cada membro da igreja de Cristo. No serviço cristão. Incluindo o menor. Contextos tão claros. Como podemos ainda permanecer. Não convencidos. Vencidos. Que todos os irmãos. Devem estar profundamente. Engajados na obra. Do Senhor. É o nosso dever. Nos envolver. Quanto a gente podia fazer. Estava pensando. Orando para esse culto. Eu sou pastor. Aparentemente jovem. Deus me deu tantos recursos. Deus me deu tantos recursos. Um canal de comunicação. Que tem um alcance enorme. Uma igreja. Com oficiais. Formidáveis. Me deu tempo. Recursos. Autonomia. Eu falei. Meu Deus do céu. Quanto eu poderia estar fazendo mais. O quanto. Quanta gente ainda perdida. Oito bilhões de pessoas. Na face da terra. E um terço do planeta. Ainda não ouviu o evangelho de Cristo. Vá nas ruas de São Paulo. O capital. Existem pessoas que não conhecem a Jesus. 70 milhões de africanos. Nunca ouviram o nome de Jesus. A Bíblia ainda não foi traduzida. Para mais de mil idiomas ainda. O desafio da janela 1040. O sertão do nordeste. Países africanos. Orientais. Quanta coisa. E nós sequer. Estamos fazendo uma faxina na igreja. Sequer ajudando na diaconia. Sequer distribuindo folhetos. Panfletos evangelísticos. Bíblias. Nós vivemos um tempo. De um conforto e sofisticação. Que está deixando a igreja acomodada. Cheia de estrias. E nós não estamos fazendo nada. O que vai ser escrito na sua lápide. Quando você morrer. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Ou você vai ser como o rei Jorão. Morreu sem deixar a saudade. Se recrute imediatamente. Procure o pastor Erival. O pastor da sua igreja. O que eu posso fazer? Nem que for parar a grama. Eu não posso ficar parado. Vamos definir agora o termo trabalho. O termo grego mais usado. Para o apóstolo Paulo. Para definir o serviço dos crentes. É a palavra grega. Copos. Essa palavra copos. Tem o sentido de golpear. Bater ou cortar. Ela traz a ideia de um trabalhador. Um lenhador derrubando algo. Ou ceifando uma colheita. Traduzindo. É. Fazer um trabalho manual pesado. Quando Paulo usa o termo trabalho. A ideia é fazer um trabalho manual pesado. O termo sempre indica um trabalho árduo. Que leva ao cansaço. Quando Deus está dizendo. Trabalhar na obra. No reino. Servir a causa. Não é para amadores e bebês mimados. Não é para a gente que quer andar à vontade em Sião. É para a gente que está disposto a exaustão. Por algo elevado. Que é o reino de Deus. Que tem reflexos. Para além dessa vida. Paulo usa essa palavra copos. Quando escreve aos corintios. Em 1 Corintios 15.58. Portanto meus amados irmãos. Sede firmes. Inabaláveis. E sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor. O vosso copos. O vosso trabalho manual pesado. O árduo. Não é vão. Paulo tenciona dizer com essas palavras. Que o serviço cristão. É intenso. E as vezes cansativo. E não me olhe com essa cara. Me julgando. Nossa. Porque. Para o trabalho secular. Existem homens que trabalham 10 horas por dia. 12 horas por dia. 14 horas por dia. Para aquilo que não tem reflexo na eternidade. Quando se trata do ano da obra. Ah, mas. Então. Não dá. E é isso que Cristo deseja de nós. E é esse tipo de serviço. Serviço que ele promete abençoar. Paulo não usaria esse termo. Copos. Se quisesse descrever o nível de trabalho. Opcional e moderado. Na pesca maravilhosa. Por exemplo. Quando Pedro disse em Lucas 5.5. Mestre. Nós trabalhamos a noite toda. E nada apanhamos. Ele usa a mesma palavra. Mestre. Nós. Copos. Pedro está demonstrando aqui. Que o serviço cristão é intenso. A mesma palavra é encontrada. Quando Jesus completou sua árdua jornada. Até se cair. Lembra quando ele chega até. O poço de Jacó. E começa o diálogo com a mulher samaritana. Jesus está exausto. Cansado. Essa palavra Copos. Também aparece em João 4.38. Para descrever. O pesado trabalho de ceifar. Lembra? Vê diz que os campos. Já brancos estão. Preparar os trabalhadores. Para ceifa. Então irmãos. Tais textos. Nos ajudam a ver a natureza. E a intensidade. Do serviço. Bíblico. Cristão. Para o Senhor. Outro texto. Talvez um dos melhores. Para mostrar isso. E que demonstra. Que mesmo os menores. Tem que estar envolvidos. Está em 1ª. Tessalonicenses. Capítulo 1. Versos 2 e 3. Sempre damos graças a Deus por vós. Fazendo menção de vós em nossas orações. Lembrando-nos sem cessar. Da vossa obra. Da vossa fé. E do copos. Do trabalho. Paulo vai dizer aqui. Que no serviço cristão. Os tessalonicenses. São exemplos. São padrões. E ele dirige essa palavra. A todos os membros. Da igreja de Tessalônica. Amém? Portanto meu irmão se envolva. Faça visita a irmãos mais fracos. Isso é servir. Faça visitas com fins evangelísticos. Apoie pastores. Presbíteros ou professores. Nas escolas dominicais. Não necessariamente com a aula. Mas com o traslado de alguém. Com a organização. Com a estrutura. Apoie a igreja com contribuição financeira. Apoie a igreja ou o reino com a limpeza. Do salão. Do templo. Ou com a organização de eventos. Apoie a igreja fazendo a manutenção. Eu sou um eletricista. Então cuide da parte elétrica. Eu sou a faxineira. Cuide da limpeza. Eu sou a cozinheira. Cuide da comida. Eu tenho facilidade com ações sociais. Cuide de irmãos carentes da igreja. Eu tenho uma Kombi. Uma van. Cuide do traslado de alguns irmãos. Veja quanta coisa você pode servir. Eu tenho o dom de servir. Diaconia. Recrute-se então. Se instrua. Vá para... Vá para o serviço da diaconia. Eu tenho facilidade em abordar pessoas. Evangelizar. Entre no grupo de evangelismo. Crie um grupo. Lidere um grupo. Vá aos metrôs. Vá às praças. Faça evangelismo. De forma virtual. Por telefone. Por e-mail. Por fax. Em cima de um caixote. Na praça da Sé. Faça algo. Missões transculturais. Tem facilidade com língua. Desapego. A minha terra natal. Tenho... Não, sou igual o Ricardo Gutierrez. Não tem juízo. Não tem medo de morrer. Pastor Ricardo Gutierrez. Passear no Ibirapuera e no Afeganistão. Para ele. É a mesma coisa. Aliás, ele gosta até mais de passear no Afeganistão. Se o senhor estiver me vendo, pastor Gutierrez. Estou mentindo? Faça isso. Vou falar com muito amor e carinho. Levante o traseiro, meu irmão. Vá trabalhar. Paulo usa outro termo. Para trabalho. Escute. Para a gente se inteirar. Ele usa o termo. Combatendo. Escrevendo aos filipenses. Paulo usa mais um termo para serviço cristão. Combatendo. Filipenses capítulo 1. No verso 27. Ele diz assim. Escute. Somente deveis portai-vos. Dignamente conforme o evangelho de Cristo. Para que quer vá e vos veja. Quer esteja ausente. Ouça acerca de vós. Que estáis no mesmo espírito. Combatendo juntamente com o mesmo ânimo. Pela fé do evangelho. Presta atenção. Presta atenção que isso aqui é muito importante. Aqui ele usa uma palavra para o serviço. Para a obra. Quando ele usa a palavra combatendo. É uma palavra que vem diretamente das arenas. Dos jogos olímpicos. Da Grécia Antiga. Onde ocorrem os combates. Em jogos públicos. Portanto. Encontramos nesse verso. O termo. Combatendo juntos. A palavra grega é sunatleo. Lutando junto com os outros. É a palavra grega. De onde surgindo a palavra atleta. Combater. Correr. Lutar. Competir junto. É a ideia. Vamos lá. O atleta que está competindo. Vai para a arena. Afim de travar o combate duro. E ele está pronto a sofrer. Não se preocupando com confortos ou regalias. Ele está determinado a vencer seu oponente. Ou determinado a concluir a competição. Essa é a figura que Paulo emprega para descrever o serviço cristão de todo crente. E o que aprendemos aqui com esse segundo termo? Bom. O primeiro termo. Visa destacar a intensidade da obra. Copos. Exaustiva. Cansativa. O segundo termo. Sunatleo. Visa destacar a perseverança. Um fala do homem que corta madeira até dar calos nas mãos e as carrega. Intenso. O outro fala daquele que vai para a competição e não sai até concluí-la. Perseverança. Perseverança. Insistência. O que você deve ter em mente aqui? Seria impensável para o competidor em um evento olímpico. De repente. No meio da prova. Deixar a pista ou arena. Vestir novamente suas roupas. E voltar para casa. Simplesmente porque percebeu que tudo aquilo requeriria esforço demais. Está na maratona. Está na metade. Ah não. Isso aqui é muito grande. Sai da pista. Troca a roupa. E volta para casa. Você já viu algum atleta fazer isso? Eu já vi o contrário. O pastor aqui que tem uma certa idade. Deve ter visto vários competidores. Eu acho que marcou muito. Aquela mulher na corrida. Eu acho que foi na Olimpíada de Seul. Que ela vai mancando, mancando. E vai até concluir a prova. Isso é um espetáculo. Um fenômeno de exemplo. E uma vergonha para nós cristãos. Seria impensável alguém fazer isso. Um atleta correto? Todavia é exatamente isso que ocorre inúmeras vezes. Na arena do serviço cristão. Se o dia está muito quente ou muito frio. O grupo de evangelismo abandona a corrida. Cancela o evangelismo. Se tivemos uma noite cansativa. No dia seguinte. Desistimos de lutar. Na reunião de oração. Faltamos. Se nos comprometemos em contribuir financeiramente com algum setor. Missão da igreja. No menor obstáculo. Desistimos de correr. E deixamos aquela repartição na mão. Entre outras palavras, meu irmão. O serviço cristão exige responsabilidade. Não basta só trabalhar duro. Não basta somente iniciar. É necessário perseverar. É necessário ter responsabilidade. Nós fomos convocados para competir. Até o final. E se fôssemos assim. Me diz uma coisa. Um povo como nós. Um povo revestido do poder do Espírito Santo. Um povo que tem a luz do Evangelho. Um povo que tem um Deus à sua frente. Se esse povo fosse determinado a servir. Quem pararia esse povo? Se você estudou um pouco do Império Romano. E principalmente do Exército Romano. Foi um dos exércitos mais poderosos de todos os tempos. Um soldado romano. Para você ter uma ideia. Ele era tão bem treinado. Que um só soldado podia facilmente mobilizar dez homens. E mobilizar dez homens. E eles se juntavam àquelas centúrias. Formando blocos com escudos. Se você assistir o filme Gladiador. Você vai ver. E iam. E iam em blocos. E passavam. E onde passavam. Devastavam tudo o que viam pela frente. E ninguém subjugava aquele pelotão. Aquela centúria romana. Ah, se a igreja de Cristo fosse essa centúria. Ah, se fôssemos homens de oração. Fieis ao chamado. Como John Wesley. Se batêssemos continência para o capitão da nossa salvação. E perguntássemos. Quais são suas ordens? Quem ia parar a igreja? Quem pararia a igreja? A analogia de Paulo, irmãos. Nos leva a comparar-nos com atletas. Que podem ser vistos correndo. Faça chuva ou faça sol. Se submetendo às rigorosas provas olímpicas. Comprometidos a seguir até o fim. Independente dos obstáculos. Que se puserem à frente. Iremos nós mostrarmos a mesma perseverança? Temos também tamanha responsabilidade? Estamos dispostos a sofrer cansaço? Dor e deixar o conforto? Pense. Por fim. Eu já vou encerrar. Não fique nervoso. Não vai adiantar. A motivação do trabalho. A motivação do trabalho. Em 2 Coríntios. Refletindo sobre a morte. Paulo revela algo sobre as suas motivações. 2 Coríntios 5. Verso 9. Está refletindo sobre a morte aqui. Mas ele revela algo sobre as motivações. 2 Coríntios 5.9. Portanto. Trabalhamos. Pois que muito. Quer presentes. Quer ausentes. Desejamos ser-lhe agradáveis. Nessa passagem. A palavra trabalhar. Vem de um termo grego. Cujo significado é. Aspiração por honrar algo. Ok? Quando ele vai dizer ali ó. Portanto. Trabalhamos. Aspiramos por honrar algo. Paulo está dizendo aqui. Qual. E quem eram as suas motivações para o trabalho. Cristo. Se até agora você não foi convencido pela minha mensagem. De se levantar. E servir no reino. Aqui está. Paulo está dizendo que trabalha para agradar ao Senhor. E para ganhar sua aprovação. Ele emprega todos os seus esforços na obra. Tendo em vista este alvo. Honrar ao Senhor. Aquele texto que ele fala. E cheiro para a morte. Os que morrem. Cheiro para a vida. Ele dá ideia do que? De um general romano. Que quando vencia. Vinha desfilando diante do imperador. E folhas e flores caíam. Enquanto aquelas rodas da corruagem passavam. Aquele general triunfava. Vinha triunfando. E aquele cheiro. Era exalado. O cheiro da vitória. Nós temos que servir. Tendo em conta isso. Somos esses homens que trabalham. E vamos vitoriosos diante do nosso imperador. Do nosso Senhor. Em honra a Ele que lutamos. É como aquele general chegasse. É para ti César. Eu consagro essa vitória a ti César. A sua grandeza me motivou. Roma me motivou. A sua honra me motivou a luta. A mesma coisa. É chegar diante do trono de Deus. A sua honra me motivou Senhor. A sua glória me motivou. A sua glória me motivou. Engrandecer seu nome me motivou. É Ele meu irmão. É Cristo. Paulo usa o mesmo termo em Romanos 15 e 20. Dizendo. E desta maneira me esforcei. Aspirei pela honra. Para anunciar o Evangelho. Onde Cristo não houvera sido nomeado. Você pode parafrasear esse texto assim. Esforcei-me em grande medida. Pela honra de pregar o Evangelho. Onde Cristo não tinha sido nomeado. O ponto aqui queridos. É que para Paulo. Era uma grande honra. E um privilégio muito grande. Servir a Cristo. Paulo sabia que através da obra. Cristo seria glorificado. E esse era o seu alvo. Mais elevado. Agora você está entendendo. Porque Paulo trabalhava como um homem apaixonado. Paulo dizia. Ai de mim. Se não pregar o Evangelho. Paulo dizia. Para mim. O viver é Cristo. O morro é lucro. Longe de mim. Gloriar-me em outra coisa. Não ser na cruz de Cristo. Para o qual o mundo está morto. Para mim. E eu para o mundo. Somos assim. Dedicados ao serviço cristão. Não temos a mesma paixão. A mesma motivação. Caros irmãos. É isto que nos dá ânimo. Força e disposição para a obra. Olhar Cristo. E eu termino dizendo isso. Temos que olhar para o chamado cristão. Para o chamado cristão. Para a obra. Como um grande privilégio. Uma grande honra. Poder servir. E honrar a Cristo. Uma atitude inferior a isso. Não conseguirá manter o vigor. E as disposições necessárias. Eu espero que essa palavra tenha falado com você. Vá a Deus em oração. Eu procure conselheiros para definir a sua posição. E trabalhe. Mas uma coisa eu só digo. Deixe a inércia. Para que naquele último dia. Quer sendo o dedo mindinho. Quer sendo o punho. Quer sendo o fígado. Quer sendo os olhos. Você se apresente diante do capitão da sua salvação. E apresente a ele os seus talentos. Amém? Feche os olhos. Vamos orar. Pai Santo. Muito obrigado. Pelo privilégio de te servir. Pregando o Evangelho. Que haja nos irmãos. Encorajamento. Fé. E disposição. Como aquele pelotão romano. Eles se levantam.